Voltando galerinha, tudo certo, o Vuby tudo mais é muito bom, os Vuby ainda todo mundo traz, nossa aventura, agora vamos para Tirano Valley, e vamos ver se eu consigo aguentar o Rogério lá E é isso, vamos embora, um carro de mão, e um carro de doido, ah não, eu não, não queria doido não, vamos embora, um carro de doido, um carro de doido, um carro de doido com o carro, então, as pessoas, a gente não tem a gente, né, e o carro de doido, um carro doido de doido, um carro de doido, um carro de doido, um carro de doido, um carro de doido, e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.